Festas e Eventos TV Um oferecimento de Guia Cidade Procurou? Tá no Guia Cidade 3901 1000 Vamos começar muito bem o nosso programa com um projeto que ajuda muitas pessoas e você conhece ele melhor agora O Grupo Viver Bem realizou uma noite latina beneficente O dinheiro arrecadado será empenhado no auxílio a 200 crianças e adolescentes atendidas pelo grupo Então essa é a terceira noite que nós promovemos durante esses anos em prol do Viver Bem e é um momento que nós reunimos todas as pessoas que colaboram conosco durante todo o ano em prol dessa entidade e que nos dá muita alegria poder recebê-los mostrando o nosso trabalho, que é o mais importante e com um carinho muito especial porque todos os nossos convidados e patrocinadores são com certeza pessoas maravilhosas que abraçaram essa causa conosco Toda doação é muito bem-vinda e o Viver Bem está aberto a todas as pessoas que queiram conhecer os nossos trabalhos e os objetivos do Viver Bem Nós estamos vendo o resultado do trabalho desse grupo em benefício da população carente da Nova Lima A música latina com a prata da casa, com o pessoal Nós não precisamos importar cantores de fora Nós temos aqui pessoal muito bom Então a ideia foi essa de fazer uma noite diferente Os convidados adoraram a noite latina onde puderam prestigiar os artistas regionais É uma coisa que deveria ser feita sempre, viu que rememora a nossa infância porque nós, antes da era da televisão nós tínhamos isso discos gravados de Gregório Barrios e as serestas, essas coisas Nós não tínhamos essa modalidade que hoje tem sertanejo axé, rap Então nós vivemos relembrando isso aí agora Todos puderam assistir a apresentação do grupo jovem do balé Viver Bem Quero parabenizar a todos que organizaram Principalmente o nome da Nelsa que é a presidente dessa instituição Ela está de parabéns pelo evento, pelo sucesso Que ela continue com essa garra com essa luta dela que esse sonho maravilhoso dela se tornou realidade É extremamente importante porque na verdade é uma complementação educacional porque eu acho que a criança tem direito a consumir na verdade cultura e acima de tudo outras atividades paralelas à educação Eu fui a primeira professora do programa do grupo Viver Bem Então eu vi esses meninos crescerem A primeira professora, a primeira coreógrafa Pelo intermédio do balé Isadora Dunca a gente conseguiu fazer essa parceria Foi um programa muito bom E eu estou muito feliz Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí